E aí, galerinha do YouTube, eu era aqui de volta, galera, o Anderson, vamos lá, vamos para mais um Play de Marvel Ultimate Alliance Lembrando que somente nessa versão do ano 2006, eu sou capaz de realizar as modificações que vocês irão ver aqui, galera E agora, mais uma vez, nesse Play, galera, eu tenho aqui o prazer de mostrar novas peles, tá ok? E por isso, então, eu quero fazer aquele pedido clássico que eu vejo em muitos vídeos aí da galera que faz games, pedido e outros conteúdos Deixa aquele like, se inscreva no meu canal, que eu estou querendo realmente, galera, ver esse canal dar uma melhorada Entenderam? Dar uma alavancada Então, se vocês puderem me ajudar, vai lá, clica também no sininho depois de terem se inscrito para receberem as notificações dos vídeos E vamos lá, vamos para o Play de Marvel Ultimate Alliance, vamos lá, galera Nesses últimos dias, então, eu passei aí colhendo algum material e me preparando para iniciar novos projetos Ah, essa pele aqui do Capitão América, galera, eu dei uma atualizada nela, porque tinha algumas imperfeições E agora ela está mais ou menos do jeito que eu quero, viu? Eu vou compartilhar também essa atualização Bom, então, eu tenho peles para o Capitão América Eu converti peles Uma pele nova para Scarlet Witch Uma pele nova que vocês vão ver de cara para esse molde do... Do... Do J-H-R-A Just-See Just-See Converti uma pele para... Red... Red... Red Rook, tá aqui Aí lá, Red Rook Red Hulk Red Hulk Red Hulk Deep... Outsider Bom, então vamos lá Então, essa pele aqui atualizada, viu galera? Do Capitão América, pouco menos de brilho E correções nos ombros e lá nas costas, estavam imperfeitos Converti uma pele nova de Marvel Super Wars Peace Warrior Certo Da Scarlet Witch Eu converti esse Multiverse of Madness Essa pele é a pele dela remetendo o filme, né? Mas essa versão aqui é de... É do game... É... Fortnite, galera Vocês estão vendo essa pele aqui? É do J-See É... Um molde do J-H-R-A Ok? É J-H-R-A ou Sbarf 13 Acho que é Sbarf 13 esse molde É... Essa pele é de Marvel Ultimate Alliance 2 E para o Red Rook Eu converti essa pele aqui em Hell de Marvel Future Revolution Olha aí, toda cheia de detalhe Né? Essa cara dele aí A cara... A cara... É... Tradicional do Red Hulk Joguei um gloss Nas pontas ali Dessas... Dessas protuberâncias rossas aí E no olho dele Bom, galera Vamos lá Vamos sentir, então A... A experiência dessas peles aqui Vamos lá Eu vou diminuir um pouco aqui Da qualidade gráfica Pronto Já está mais fluindo Esse... Esse... Escudo do Capitão América É muito legal Eu gosto desse... Dessas manjadas, assim De transparência Eu acho que deixa muito bonito o jogo O aspecto do jogo A única falta que tem nisso aqui, galera Nessa... Nessa pele do... Do Capitão América É que para o Xtreme dele Ficou faltando um escudo transparente Ele tem um escudo para lançamento Mas para o Xtreme ficou faltando Eu não encontrei o arquivo que regula Que o arquivo que... Que programa... Que programa... Os Xtremes Então por isso ficou faltando Olha os Juts aqui O modo de Sbarf 13 Gostei muito, galera Desse modo aqui Esse modo é um modo desenho antigo É daquela época ainda Onde não se havia Muito... Conhecimento É... Avançado Com relação a codificação Que nós temos hoje E ainda assim O Sbarf 13 Conseguiu deixar O molde muito legal Como eu mostrei para vocês Antes estou usando aqui O molde Do Jonoho Esse molde Da Scarlet Witch Com novos efeitos É o molde do Jonoho O novo molde Que nós temos lá No fórum E o cara faz um serviço Excelente Vocês estão vendo aí No resultado desses... Desses efeitos aí Muito... Muito top mesmo Esse molde Galera É muito show Não vou deixar Não tem como Não... 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 Elogiar o trabalho Do Jonoho Muito top mesmo Esse... Esse... Esse modo da Scarlet Witch E esses novos... Efeitos E ela está muito balanceada também Está muito balanceada A questão de dano O Red Hook Galera As peles de Marvel Future Revolution São também de altíssima qualidade E de baixo De baixo E de baixo E de baixo polígonos Baixo pole Slow pole Eu vou começar a converter Mais peles De Marvel Future Revolution Para Marvel Ultimate Alliance O Red Hook Conseguem ser mais apelão Que o Hulk Mesmo Vamos lá Vamos lá Justine Justine Esse cara Ele tem os poderes aqui Muito parecidos com o do Magneto Bom, animação Isso aqui é do Magneto Gostei do resultado Dessa pele aqui Do Red Hook Vamos lá Vamos lá Scarlet A Scarlet Galera Não é que eu consegui Na verdade É um padrão De 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 Mapa Da própria Da própria skin Nas pontas do cabelo Dela Tem um gloss Ela também Fica vermelho Parece até fogo Olha só Muito top Galera Nossa Ele Me pegou Não é que eu ia fazer O meu poder Esse aqui é o poder Que eu curto Ó Já abriu A extreme dela Eu gosto Desses poderes Assim Inteligente Que enquanto vai 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 Produzindo dano No adversário Também vai Vai acrescentando Pra barra De extreme Capitão America Essa pele Também do Capitão America Marvel Super Wars Galera Os modelos De Marvel Super Wars São muito legais Também E é baixo Poly Baixa Slow Poly E que tem uma qualidade Muito grande De modelagem Eu curti demais Eu curti demais Esses modelos Marvel Super Wars Então é isso aí galera Já demonstrei pra vocês Essas peles aqui São as últimas peles Que eu convertei Agora esses dias E não vai demorar muito Em breve estarem lançando O meu Small Pack 27 Small Pack 27 Não vai demorar Eu quero juntar bastante peles ali Porque Como eu não consegui fazer Três Mais do que Dois packs Contando com esse aqui Esse ano Então pelo menos Que o segundo pack Seja bem caprichado Falou galera Até a próxima Falou